Eu sou o Mário Pina, eu falo pela marca Squire aqui, queria apresentar para vocês os modelos, os novos modelos da linha Affinity, que é uma linha de entrada da marca Squire, para você que não conhece aí, surgiu um baixo bem versátil. Antigamente a linha Affinity contava com baixos Precision e baixos Jazz Bass. Agora colou esse modelo de 2013, que é um problema para a galera que é exigente, tem mudanças de timbre, é um baixo bem mais versátil. É um baixo PJ, é um baixo que conta com pick-ups standard Precision, pick-ups standard Jazz Bass, monte standard, escudo sanduíche, escala Rosewood. É um baixo super versátil, é um baixo para você que tem bom gosto e ainda não conhece a marca que é um baixo versátil. O baixo leva as cores vermelhas, brancas, pretas. É isso aí galera, Squire Ex-Mobbis 2003. Oi, eu sou Patrícia Saltara, eu estou falando diretamente do estande da Pride Music. Eu estou aqui representando as guitarras Squires e vim falar um pouco sobre os lançamentos. Temos aqui a coleção Vintage Modified. Então temos algumas Telecasters e temos essa novidade, que é essa Telecaster misturada com a Jazzmaster. Então ela tem o braço da Jazzmaster, os captadores da Jazzmaster, mas o corpo da Telecaster. Esse é o lançamento da Vintage Modified. Outros lançamentos da Squire são modelos que só existiam pela Fender. E agora a Squire está fabricando. Então temos a Jaguar, a Jagmaster e a Jazzmaster também. São modelos que são tradicionais, as guitarras Fender, mas agora com a qualidade Squire também. Temos aqui a Mustang também. Outro modelo que é tradicional da Fender e que está sendo fabricado pela Squire é a Mustang. E essa aqui é a guitarra que o Kurt Cobain usava. Essa aqui é a linha Affinity da Squire. Temos dois modelos, Telecaster e Stratocaster. É uma linha de entrada para quem está aí começando a tocar e quer um produto de qualidade. As novidades que temos agora são essas duas cores. Essa Telecaster com essa cor. E essas Stratocasters que têm essas cores que eram muito fabricadas nos anos 50 e que voltaram agora com a linha Affinity. Essas são as novidades da Squire. Encerramos por aqui. E aí E aí